Olá pessoas brilhosas, Andy Malemolens, welcome back to me, eu sou o nosso channel e hoje eu vou mostrar para tu o passo a passo da selagem da Estúdio Hair. A Muriel trouxe para o mercado selagens que você pode fazer em casa e com preço bem baratinho. Então eu escolhi a selagem para cabelos vermelhos da Estúdio Hair. A selagem é bem simples, é composta por três passos que você pode fazer na sua casa. Então o passo um é composto por shampoo, selante e redutor de volume, depois a gente vai passar o condicionador que vai proporcionar alinhamento dos fios. Depois a gente vai vir com o condicionador que é matizante específico para cabelos vermelhos. Ele contém a arginina e óleo de argã que restaura e hidrata profundamente os fios. A selagem é compatível com todas as químicas, descoloração, tintura, alisamentos e relaxamentos desde que os cabelos estejam saudáveis. Então o ideal é que você não esqueça de fazer o teste de mecha. Também dentro da selagem já possui os três passos, uma luva e ainda um encarte com todo o passo a passo. Lembre-se de fazer o teste de mecha e lembre-se de ler o passo a passo todinho para que você não esteja dúvida. O primeiro passo é bem simples, você vai farvar o cabelo com o shampoo que é o passo número um. Ele é um shampoo transparente, um shampoo que faz bastante espuma, é um shampoo anti-resíduo. É importante você utilizar esse shampoo para retirar todo o resíduo de outros produtos que estejam no seu cabelo. O cabelo deve estar bem limpinho para seguir para o passo dois. Depois da lavagem você vai tirar o excesso de água e aplicar o condicionador selante. Esse condicionador é um passo bem interessante, você tem que seguir a risca. Separe o cabelo mecha a mecha e aplique utilizando luvas. Não esqueça de respeitar a distância de um centímetro da raiz. Aplique no cabelo todo e deixe uma pausa de 20 minutos. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto